Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube Fiz uma configuração básica nesta máquina Ontem eu tinha feito um vídeo nela, né? E hoje eu vou fazer um vídeo de novo, mas com outro jogo, pessoal, tá bom? Vou mostrar aqui o jogo que eu tô fazendo Como eu disse pra você, pessoal, a configuração dessa máquina aqui Ela é uma DDR2, então pode dois partes, tá? Só mostrar pra vocês verem aqui, a câmera que vira, onde eu tenho que dar pra vocês verem Show, só Olha aí, pessoal, ó A configuração da máquina, tá? Como vocês estão vendo, então pode dois partes A placa que eu tô usando é uma POSITIVO POS PQ45AU Com 8GB de memória e uma placa de vídeo X1550, tá bom? E a gente vai rodar o jogo do PASS Olha aquele PES lá, pessoal Olha o PES 2000 e... PES 2006 PES 2006 PES 2000 Deseado aqui Repetindo, palco Deseado Então, quando dispensei, ele não vai rodar, certo? Está rodando a 60 FPS, não é? É um alto Konami Gopi Vamos ver algumas coisas aqui com o Brasil, Brasil e Dinamarca, deixa eu voltar aqui pessoal, e aqui a opção, a opção, e aqui a opção, e aqui a opção, e aqui, o traseiro, a seleção brasileira a seleção brasileira a seleção pessoal o campo a 60 fps e Roberto e o Brasil você quer seleção pessoal não é Brasil de Uruguai não é isso aí ó o jogo tá rodando a mais de 50 60 fps tá rodando bem pra caramba isso ó ó olha aí isso ó Ronaldo não é mesmo a seleção do Brasil é só essa aqui depois não existe mais não tá rodando bem tá rodando bem tá rodando bem Pessoal, que sufoco, mano. Que sufoco. O time está passando, né? Ah, passou. Golaço. Golaço, meu amigo. Golaço, meu amigo. Golaço. Esse foi um magnífico, muito largo, não é? Sim, mas não só o tempo, o cabestado também foi o cabestado. Golaço. Golaço. Este gol invita a sequear um pouco. A questão é se poder manter o cabestado. Aí está, Gravesen. Um troco com ganas e já quitava a pelota. E Ronaldo. Se alejou o pedido. Só um gol de ventaja e nos quedam cinco minutos até que acabe a primeira parte. Roberto Carlos. E se escapa por el lateral izquierdo. Só tanta bola. E o que a gente está ganhando. Aí está Juan. Tem o menor primeiro tempo. Mais de tempo añadido. E o senhor é tudo bem assustado, mas eu acho que não era. E aqui está entendido, viu? Claro. Olha aí. Ah, vai. Ah. Tá bom, pessoal. Pessoal. Paz. Vamos ver o joguinho. Vamos ver o joguinho. Vamos ver o joguinho. Vamos ver o joguinho. Vamos ver. E aí está Romero E aí 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 Em tempo de descuento! Antônio, cierra e adentro! Foi incrível, né aqui? Sim, os dois equipos estão chegando a 100%! Está sendo um partido a faculdade! 3-0! Já está aberto um bom hueco no marcador! Jorgensen! Prolmo! E Romeral! Gravescente! Le parou! Reformante e reglamentária! Peraí, pessoal! PC raiz! E olha a máquina rodando ali! O Brasil ganhou de 3-0! Que seleção! Qual crees que foi o factor resistível? Necny? Pienso que foi sua determinação o que decidi o lançar! Essa noite já não temos tempo para mais! Assim que, graças, nécny Cano! Me encantou! Juan Carlos! Fútbol nocturno! De caridade! E a todos vosotros, buenas noches, amigos. Aqui vem de 3 a 0. Olha o gordo com nada. Olha. Olha. Olha o pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Oi. Globo. Muito bom. Bom, como eu disse para vocês, montei um PC raiz, né? Desde ontem. Coloquei uma placa de DR2 que suporta 8 GB de memória. Um processador. Então, o Core 2 Quad é uma placa X50, que não faz, não é uma máquina robusta, mas faz alguns milagres, né? Vamos se dizer. E para jogar jogos retrô, é perfeito, pessoal. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.